O homem alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. Faz o que todo cara faz, a mulher só vai te ver como mais um. Agora, se você começa a se comportar fora da manada e a se posicionar, a mulher enxerga em você uma coisa diferente. Isso atrai muito a mulher, inconscientemente ela tá te vendo mais masculino ainda. O que brocha uma mulher? Assim, eu vou elucidar algumas aqui, vou falar algumas. Mas tem uma coisa que brocha a mulher, logo de cara, é o cara não se cuidar. É o cara que ela olha pra ele, a pele dele tá toda excomungada, a unha tá grande e suja, a roupa tá toda amassada, os cabelos tá tudo assim. Porque quando a mulher olha, ela tem a sensação de que esse cara nem se ama, porque ele não se cuida. Se ele anda desse jeito, quem dirá cuidar de mim? Porque aí vem uma necessidade da mulher, que é a segurança. Então isso tá, inconscientemente você tá dizendo pra mulher que você não tem capacidade de cuidar nem dela. E quando eu falo cuidar, não é de pai, é de homem, protetor do lado. Por quê? Porque você nem se cuida. Então, de primeiro contato, é o como o cara se cuida. Isso aí é, espanta a mulher. Segunda coisa, é o cara ficar atrás dela. Não tem jeito. Quando o cara conhece uma mulher e ele insiste nela, fica comigo, enfim, fica tentando convencer a mulher a ela ficar com ele, isso também espanta a mulher. É extremamente broxante. E isso conecta com, tipo, ficar mandando mensagem também? Tipo, toda hora mandando mensagem? Sim, procurando, mandando mensagem. Insistindo. A mulher não respondeu, aí fica, poxa, nem me respondeu, hein. Aí a mulher posta um story. Ô, te mandei uma mensagem lá no ATS. Dá uma olhada lá. Cobrança. Então, a cobrança. A insistência de ficar procurando, mandando mensagem, ligando. Cara, tu mandou uma mensagem, mandou duas, a pessoa não respondeu, toca a sua vida. Porque qual o valor que você tá se dando em ficar insistindo com uma pessoa que não tá te respondendo? Que não está te procurando? Que não está correspondendo com o seu investimento? Você achou o que tu tem no meio das pernas no lixo? Não. Então, o cara insistir, correr atrás da mulher, é extremamente broxante. Afasta a mulher. Por quê? Quando o cara fica insistindo nela, normalmente isso é no início, né? O cara fica ali mandando mensagem, cobrando, tal. Querendo demais, né? Então, por exemplo, ele conheceu a mulher hoje, ele começa a sair com ela hoje. quer sair com ela amanhã, quer sair depois da manhã. Acabou de conhecer a mulher. O que a mulher pensa quando você insiste em procurar mandando mensagem, querendo ver ela a todo custo, sendo ela mesmo falou pra você que não queria? Ela fala, cara, esse cara não deve ter nada melhor pra fazer da vida dele. Porque acabou de me conhecer e já tá assim, e eu nem fiz nada, imagina se eu fizer. Então, ela vê você com muito menos valor do que ela. Porque você simplesmente tá na mão dela, sendo que você acabou de conhecer a mulher, não faz o mínimo sentido. Então, insistir. O cara ser desleixado com a imagem dele e insistir são duas coisas extremamente broxantes. Legal. Agora, isso aqui me lembrou uma coisa que é interessante. Os caras pensam que ele tem que correr atrás da mulher e fazer tudo por ela. Geralmente o cara fala assim, ai, Mário, porque eu fiz tudo pela mulher. Eu sempre tava ali pra ela e tal, e não sei o quê. E mesmo assim, a mulher me trocou por outro que o cara às vezes até é inferior a mim. Tipo assim, o cara era mais feio, ou o cara era menos bem-sucedido. Vê a mulher que ele queria. Tu vê a mulher que você quer ficando com um cara pior do que você. Por que isso acontece? Olha só que interessante. Porque geralmente o cara, você tá insistindo e fazendo absolutamente tudo disponível o tempo todo. Você tá comunicando pra essa mulher que a sua vida não é tão interessante. Então a pessoa, ela sente o peso da responsabilidade de fazer a sua vida ficar boa. Porque afinal, você não tem mais nada acontecendo. Você tem que ir atrás dela. Então ela, esse peso da responsabilidade de fazer o cara ficar bem, quando o cara começa a chorar e falar que, pô, fica comigo, eu tô mal e coisas nesse sentido. Nossa. A mulher, ó, sai correndo. Porque ninguém quer assumir a responsabilidade de fazer o outro feliz. A mulher não tá ali pra isso. Então saiba que você tem que ir confiante, sabendo que você tá bem e que tá indo pra colaborar com alguém. E não indo pra sugar. a pessoa. E aí me levou ao outro ponto que uma das coisas que faz uma mulher ficar obcecada atrás do cara é ele gerar um desafio nela. A maioria das mulheres, isso é um padrão comportamental. Não só pra mulheres, mas pra homens também. Tem necessidade de aprovação. O que é necessidade de aprovação? Eu querer provar pra você que eu sou boa. Então o cara, quando ele conhece uma mulher e, por exemplo, ele coloca o que eu chamo de freio de avanço, a mulher começa a querer puxar a intimidade. O cara mora sozinho. Se você mora sozinho, por exemplo, aí a mulher fala assim, ah, então por que a gente não vai pra sua casa? Normalmente o cara que mora sozinho leva a mulher em casa pra abate. E a mulher já sabe disso. Você leva várias ali, inclusive. Aí você vira pra ela e fala assim, ainda não. Eu acho que tá um pouco cedo pra isso. Olha você colocando o freio de avanço. Ela olha e pensa assim, caramba, esse cara não fica com qualquer uma. Porque ele não me levou na casa dele. Normalmente os caras que moram sozinhos levam todo mundo. Se ele não quis me levar na casa dele logo de cara é porque ele não fica com qualquer uma. Vou mostrar pra ele que eu não sou qualquer uma. E aí a mulher, você começa nessa posição, você estimula a mulher a ser melhor pra você. Aí ela quer mostrar pra você quem ela é. E a maioria das mulheres que estão no pedestal de achar que elas são as princesinhas da Disney, né, que ela não faz nada por homem nenhum. Quando o cara se comporta dessa forma, se posicionando, a mulher começa a se conduzir a ser melhor pra mostrar pra ele que ela merece estar com ele. Então, colocar freios de avanço ativa essa necessidade de aprovação na mulher. Essa dica é boa. Tipo, é fugir do padrão, né? Se um monte de macho faz isso, por que eu vou fazer igual todo mundo, né? É o que ela tá acostumada. Se você faz o que todo cara faz, a mulher só vai te ver como mais um. Agora, se você começa a se comportar fora da manada e a se posicionar, a mulher enxerga em você uma coisa diferente. Ela fala, putz, esse cara tem coragem. Porque ele teve coragem de me colocar aqui um limite, de botar a opinião dele. Claro, com respeito, não tô dizendo pra ninguém ser, né, tosco com ninguém. Não é isso. Mas quando ela vê que você teve coragem de colocar um limite, é a coragem que faz ela se atrair por você. Porque coragem é extremamente atrativo. Coragem é extremamente masculino, inclusive. Então, isso atrai muito a mulher. Inconscientemente, ela tá te vendo mais masculino ainda quando você exerce qualquer comportamento de coragem. Tchau, tchau.